Turma, olha só quem temos aqui Uma filquinha, né? Aquelas bem da última geração já Branco e preto ainda 12A4, BB12A4 E ela tá aqui pra uma revisão, tá? Eu ainda não funcionei ela, só abri ela pra ver como é que ela tá por dentro Mas o segundo proprietário, né? Ele quer fazer uma revisão e parece que o tubo tá um pouquinho escuro, vamos ver Qual que é o real estado, né? Da televisão Eu coloquei aqui uma imagem pra gente ver Mas antes disso, vamos só dar uma olhada aqui no hardware dela, né? Na parte do circuito Ela tem alguns capacitores Philips, poucos, tá? A gente vai trocar, eu já falei pro proprietário Os Siemens eu vou avaliar, mas provavelmente a gente vai deixá-los Ainda vou fazer uma pequena avaliação, tá? Eu não olhei se tem manutenção essa TV Quero dar uma olhada na fonte também Vamos dar uma olhada aqui Aqui na placa principal, ó Não parece ter manutenção, não Acho que não tem manutenção, não Mas o que a gente vai fazer aqui, né? Vai... O que eu vou propor lá? Fazer a troca aqui desses capacitores aqui E eu quero dar uma olhada na... As tensões aqui do tubo, né? Dar uma revisão aqui na... Nesses potenciômetros e na fonte dessa TV Quero ver se ela tá regulando direito Tá regulando direitinho, né? Bom, vamos ligar a televisão Eu já tô fazendo uma transmissão O cabo... Infelizmente o cabo dessa televisão, ela foi removido Eu coloquei um aqui pra gente testar Ela tá sem o... Sem o alto-falante Vamos tirar um pouco a luz aqui Aqui eu acho que nem ligou, hein? Essa aqui é uma avaliação, tá? Inicial Acontece que ela nem ligou Primeiras impressões, tá? Aqui tá certinho Ela já tá na tensão certa aqui, ó 127 E a nova solar Bom, eu vou dar uma olhada aqui O que é que tá acontecendo aqui, tá? Aqui dentro tá ok Fusível, às vezes Às vezes ela fica muito tempo parada, né? E aí dá esses problemas aí É, deixa eu fazer uma avaliação Vou fazer isso aí Vou dar uma olhada no fio, né? Se tá chegando energia aqui, ó Medir a energia aqui E... Aí ver se tá chegando energia aqui Dá uma olhada nos fusíveis Isso aqui é o que eu vou fazer inicialmente Se tiver chegando energia A gente continua, né? Analisando a fonte Se não tiver energia A gente tem que procurar o que é que tá acontecendo Se é diodo aberto Se é algum... Trafo aí O resistor aqui tá... O resistor tá esquentando Ai, ó Tá ligando sim Porque ela demora um pouco mesmo Pra... Pra aparecer a imagem Nem parece que tá ligado aqui o tubo, né? Aqui, ó Nem parece que tá ligado Mas tá bem escura mesmo É... Sintonizou Não, tá legal sim, o tubo Deixa eu ver se consigo pegar aqui o canal... Oito, né? Que é o que eu tô transmitindo Não, a imagem não tá escura não, cara Pode ser algum mau contato, tá? Acho que já tá com o horizontal Horizontal dela tá fora, né? Ah, mas tá legal o tubo sim Horizontal tá fora Mas tá funcionando sim É, vou ter que mexer primeiro No horizontal dela, né? Pra gente ter uma noção De como tá a imagem Horizontal deve ser ali, ó Eu não lembro bem dessa TV Vou dar uma olhada no esquema Ou se tá escrito Às vezes tá escrito também Tá meio ruim aqui, ó Tá meio sujo Tá meio O potenciômetrozinho E aí fica difícil de sintonizar também Deixa eu sintonizar direitinho Mas a gente já viu que Ó, a TV não pega sincronismo Tá vendo que ela tá saindo? Nem vertical Nem Nem horizontal, tá? Mas ela tá pegando a imagem Tá muito bonita Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Bom, aqui eu já Percebi que a televisão Ela tem volta, né? Ela tem conserto E é o que eu falei A gente talvez Tenha que trocar aqui os É Os trimpotes, né? Vou fazer uma avaliação Mas de repente já Seria até interessante Trocar pelo menos esse do Do horizontal, né? Que é bem crítico Trocar esses capacitorzinhos aqui, né? Pra gente continuar Antes da gente continuar E fazer uma revisão geral, né? Soldas Limpeza Mas essa TV aí vai dar bom sim Fazer uma limpeza nesses controles Esse aqui tá mole, ó Esse aqui ele já tá bem mais Mais durinho, né? Mais agarrado Que nem o pessoal fala E esse aqui também Vou dar uma olhada Se vai precisar desmontar ele, né? Ou não Esses aqui são bem Bem complicados Mas é isso aí A TV tá Vou ver com o proprietário, né? O que ele acha aí Tem alguma revisãozinha pra fazer? Turma, aqui eu fiz então A revisão da fonte Gente, eu troquei aqui Os transistores, tá? Troquei esse outro também Só pra testar Esses dois aqui Eu ainda vou deixar esses aí mesmo Mas... Ah, eu troquei também Esse capacitorzinho, né? Mas a grande questão É a seguinte O problema Eu acho O problema aqui Não é na TV É na... É no esquema, assim Aquele esquema lá Eu acredito que seja Alguma TV de 17 Alguma coisa assim Porque essas TVs da Philips São todas muito parecidas, né? Essas branco e pretas aqui E... Dessa época aí Dos anos 80 Tudo... Tudo não é uma coisa E eu tava... Fazendo uma análise aqui da TV E assim A TV não tem problema, tá? Ela não apresenta nenhum problema Ela tá um pouquinho estável A gente precisa ainda fazer Uma revisão aqui dos capacitores Mas a... Por enquanto Eu vou tratar a TV Como se tivesse Com a fonte boa, tá? E infelizmente lá O esquema Ele não diz De que esquema Aquela TV Mas com certeza Tem algumas inconsistências Alguns componentes Não... Não existem, né? Enfim Pode ser alguma adaptação aí Pra uma outra Matrizão maior Por exemplo E por que que eu acho Que essa TV aqui Também não tem Problema aí na fonte, né? Pro seguinte, ó A gente consegue Ó, vou tirar um pouquinho A luz aqui Mostrar a tela Alguns sinais Assim É aquela coisa, né? A TV funcionando Pera aí Que... A TV funcionando, né? Ai, deixa eu ligar Ah, tá desligada A tomada Não vai funcionar mesmo, né? Pera aí Pronto TV ligada na tomada Aí, ó A primeira coisa que a gente pode ver É a luminosidade da TV A TV tá com ótima luminosidade, tá? Botãozinho de contraste Funcionando certinho Eu já fiz uma limpeza neles Ó, isso é uma coisa Ela perde um pouquinho de sincronismo, tá? É uma coisa que a gente ainda vai ver Deixa eu abaixar um pouco o contraste Principalmente quando a gente já é muito contraste Diminuir, aliás Mas, enfim É... O que que eu... Vamos analisar aqui a fonte, tá? Opa, isso aí é do vídeo mesmo, tá? Vamos analisar aqui a fonte É... É o seguinte Eu vou variar aqui o... A regulagem da fonte Pera aí, só um minutinho Ó, vai ver como que as laterais ficam menores da TV Pera aí Ó, vamos lá O horizontal dela fica mais curto Ó, tá vendo? Ó, tá bem mais curto Vou pegar de longe aqui Ó Tá vendo como a... Se a gente aumentar a tensão da fonte Ela preenche a tela certinho Deu pra ver, né? Eu não tô conseguindo ver muito bem Que eu tô filmando, tá? Mais uma vez Ó Encurtou as laterais Subindo Aí ela preencheu a tela inteira Isso é uma característica das televisões, tá? Branco e preta É... Dessa época aí, principalmente A tensão Ela regula o tamanho da tela Então se você tiver uma tensão meio baixa A tela vai diminuir E aí você tem que ajustar, né? A tensão Até que ela preencha toda a tela Se a gente tá tendo a tela toda preenchida Então é um sinal de que sim A fonte está emitindo a tensão de forma correta Se a gente começar a aumentar A tensão da fonte Essa tela vai expandir cada vez mais Cada vez mais E não faz sentido a gente ter uma tela mais expandida Do que você completar o quadro, né? Então Isso já mostra que a tensão da fonte tá legal Tá certinha E... Pra corroborar mais uma possibilidade De por que a fonte tá certa Eu verifiquei as tensões aqui do... No datasheet desses componentes E sim, eles trabalham Tá no limite, tá? 6,5 volts É o limite mínimo Essa TV aqui tá com... Entre 6 e 7 volts A fonte E... Sim A... Esses circuitos integrados Apesar de estar bem perto do limite, né? De tensão mínima de funcionamento Eles sim, eles funcionam com essas tensões, tá? O... 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 O fabricante garante que ele funciona sim Com... A partir de 6,5, tá bom? Então sim, essas... As tensões elas estão adequadas, tá bom? Eu não cheguei a verificar certinho, mas... É... Eu acredito que... Não, não sei Eu ia falar do varicap aqui Mas eu não tenho certeza Então não vou falar não Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou... Pra gente continuar, né? Porque ela ainda tá um pouquinho instável Ela já... Ela tá legal a TV Mas ela tá um pouquinho instável É... Antes de continuar A gente vai trocar os capacitores, tá? Principalmente esses dois aqui, ó Esse aqui eu acho que é o acoplamento do vertical Então... Ela tá com sim Com problema de altura no vertical Apesar que capacitor de acoplamento do vertical Ele não costuma dar problema de altura Ele costuma dar problema de linearidade Mas pode ser que... Como o defeito ele tá um pouco intermitente Pode ser alguma causa referente a isso E... Mas é aquela coisa, né? A gente não pode trabalhar em cima de uma dúvida A gente sabe que capacitorzinhos Philips são muito ruins Praticamente certeza que eles estão problemáticos Então antes de a gente continuar Até mesmo procurando um outro defeito A gente já tem que solucionar as dúvidas que a gente já tem Então esses capacitores aqui Eles vão sair do circuito Se a instabilidade continuar Aí a gente procura um outro problema Tanto no circuito Quanto provavelmente também, né? Alguma coisa ainda restando aí na fonte Talvez até o trim pote Enfim, a gente tem que... Depois a gente tem que analisar se der defeito, né? Essas são as hipóteses Então vamos fazer isso Eu vou trocar esses capacitores Vou analisar se a TV tá instável ou não E... Depois eu vou só voltar aqui o reguladorzinho da fonte Esses dois aqui eu vou deixar aí mesmo E trocar os retificadores também Porque essa salada mista aqui não tá legal Eu acredito que... Que os retificadores sejam um... Desses pretinhos, os originais Eles foram trocados três E sobrou dois Acredito, tá? Acredito Eu não posso firmar com certeza Porque eu não lembro dessa TV Até mesmo porque o fabricante Pode ter alguma variaçãozinha também, né? Mas enfim É... Eu vou fazer aquela substituição ali Porque não tá legal não E é conhecido que essas TVs aqui Dessa família aqui, pelo menos, né? Elas dão problema mesmo nas certificações aí Tanto quanto nesses transistors Na Safari Esses transistors eles dão muito Mas muito, muito problema Equivalentes a esses na outra televisão, né? A fonte é diferente, tá? Segue mais ou menos o mesmo princípio Mas ela tem esses... Ela tem dois transistors também ali citadores E... Eles dão muito problema Porque eles usam aqueles PAs Aqueles PAs eles são mais fracos Que é usado nessa aqui Essa aqui é usada o 338 e o 32... Ou o 337 e o 327 Que são muito mais... É... Fortes, né? Vamos dizer assim Eles aguentam uma corrente maior E uma potência maior de dissipação Então... A Fioco fez bem sim Em trocar esses dois transistors Mas eles são... É... Porque a gente sabe que eles são problemáticos A gente vai trocar eles E deixar a televisãozinha boa aí Pra ser usada por muito tempo Tá bom, turma? Então... Vamos fazer isso aí Primeira coisa Vamos trocar esses capacitores Horrorosos E temíveis Vamos ver como que tá a tela? Tá sem sincronismo Só pra constar É... Troquei esses dois capacitores Infelizmente o esquema está em... Em um estado péssimo Não dá pra saber Do que que significa esses caras aqui Poderia ir pro datasheet Ver as trilhas Mas eu realmente não... Vou fazer isso agora não Esse cara aqui Ele é o... É o que faz a deflexão E sincronismo, tá? E aqui, ó Vamos ver como ficou a TV Ela tá estável A única coisa é o... É... Vertical Que não sincroniza, tá? A gente ainda tem algumas revisões Pra fazer Isso é do vídeo mesmo Peguei um vídeo que não é... Não é legal A princípio É... Tá estabilizado o... Horizontal, o vertical Que tá ruim ainda, né? Vamos fazer uma análise Porque como eu falei Infelizmente o esquema Tá numa qualidade muito ruim E essa área aqui A gente não consegue ter Muita certeza das coisas Então vamos continuar, né? É... Vamos trocar esses 615 Que eu acredito ser o acoplamento, tá? Do vertical Conforme eu já falei Vamos trocar esse cara também É o 608 O 600 tá me parecendo ser... Coisa do vertical Mas não tenho certeza Tem que dar uma olhada lá E aquele cara lá também, né? Vamos trocar ele Vamos fazer isso agora Já vou trocar os três juntos, tá? Sem lamúrias E vamos ver como que a televisão Se comporta E de repente fazer até um pouco Dar uma olhada nas soldas frias Que quando eu tava Mexendo nesse capacitor Me deu a impressão Que tinha uma solda fria Mas vamos lá, tá? Vamos passo a passo Sem ser afoito Sem querer trocar uma peça E consertar a TV Vamos Indo aos poucos, tá bom? Tornando aos poucos Analisando a reação E a evolução da televisão Vamos trocar esses três aqui Um detalhe Os capacitores azuis Eles não são filhos Esses aqui não Não são filhos Eles são Lorenzetti Esse aqui, pra dizer a verdade Eu não confirmei Mas eu acho que também é E olha a data dele ali, ó 3 de 90 Mas eu acho que é de Lorenzetti também E... É aquela coisa, né? O cara já é um capacitor azul A mão treme A mão treme Já pra trocá-la Lorenzetti Eu nem sabia que o Lorenzetti Fazia capacitor ainda Nessa época aqui, cara Surpreendível Esses outros dois sim São Philips, tá? Esses aqui Não nos enganou mesmo A questão é também que eu fiz uma limpeza no potenciômetro de vertical dessa TV Porque uma coisa que pode dar instabilidade no vertical é o potenciômetro Ainda mais esses potenciômetros abertos Eu fiz uma limpeza boa nele ali Mas não resolveu não, tá? Ela parece que tá boa aí Mas ela tá... Tá bem estável, tá? O vertical tá bem estável E aqui eu coloquei também só pra... Né? O pessoal aí Mais atento Coloquei um de 2.200 É... Porque eu não tenho de 1.000 Aqui não tem problema Por capacidade a mais Tem problema de por capacidade a menos Mas a mais aqui não tem problema Os capacitores de 1.000 Que eu tenho É de tensão muito elevada De 63 volts pra cima E eles são muito caros E um de 2.200 aqui não vai fazer problema nenhum, tá? Nenhum Então... Eu quero dar uma olhada também no datasheet do componente Porque eu quero ver os capacitores aqui do vertical Da área do vertical Como que ele faz o sincronismo, né? Como que faz... Se ele faz... Se ele tem algum feedback, alguma coisa Pra eu fazer uma revisão na etapa do vertical Esse vertical tá instável Acho que dá até pra perceber Que tá dando umas balançadas, né? Ó lá Bem sutilzinha Mas tá A gente tem que resolver isso aí Ó lá É isso aí, né? E tem uns capacitorzinhos aqui escondidos também A gente vai trocar mais pra frente Isso aí não vai fazer muito problema agora, não Vamos lá Bastante servicinho, né? Ó que coisa mais linda, hein? Estabilizou Está muito, muito estável Tá maravilha Muito bonita Pode mexer aqui no contraste, ó Sem medo de ser feliz Brilho também Opa Não perde mais sincronismo Claro, se você perder a sintonia Talvez ele perca o sincronismo, né? Mas aí na hora que você sintoniza Ó, ele volta, tá? Ele tem que voltar Muito bom Ficou muito legal Contraste Ainda vou deixar em teste, evidentemente, né? Talvez eu Tô querendo trocar Esse cara aqui também, tá? Que é da fonte Acho que não vale a pena ficar Com lamúrias aí, né? Capacitor aí Ficar com lamúrias Com capacitor, não Já que a gente está fazendo Uma revisãozinha na fonte, né? Vamos fazer a revisão completa Eu vou voltar o Comparador de erro aqui Que é esse cara, né? Eu vou voltar o original da TV Esses dois pequenininhos vão ficar aí Eu vou trocar aquele Lorenzetti Eu acredito que seja do vídeo E pra vocês verem como que Ó, o que resolveu Foi esse troco desse capacitor Pra vocês verem como que Os esquemas não batem É... A tensão de alimentação Da etapa aqui Pelo menos da etapa de vertical Que eu verifiquei Ela vem do fly E lá no esquema Ela vem da fonte Então, pra você ver Como os esquemas Eles não estão batendo, tá? Então, às vezes a gente Pega um esquema aí na internet Mas ele é mais pra se basear, tá? Às vezes é outro TVs parecidas, tá? Só pra você se basear, né? Pra você ter uma ideia Do que tá acontecendo Mas... É... Você tem sempre que tomar cuidado Porque às vezes o esquema não é fiel Às vezes você acha O esquema da TV de 20 E você tá mexendo numa TV de 14 E eles não são idênticos, tá? Eles mudam Às vezes os de 20 em duas placas De 14 em uma placa só Tem vários detalhezinhos Mas que... Não é crítico, tá? É sempre... Informação É sempre... Sempre útil, tá? Também vou trocar Esses dois carinhas aqui Três, na verdade, né? Que são Philips E é isso aí, né? O resto aí pode ficar Um semenzinho Não tem problema, não Tá? Mesmo porque essa TV É que nem eu falo, gente TV... Essa TV não é tão antiga Da década de... Final da década de 80, tá? Essa aqui especificamente Tem capacitores de 89 Então... Evidentemente Ela é de 89 pra frente, né? No comecinho aí Até algumas aí Até que é da... Começo da década de 90 Quer dizer, é uma TV bem nova, né? Bem jovem aí Pra ser de branco e preto Mas tá aí Uma TVzinha Voltando aí à vida, tá? Eu vai ficar em... Vou fazer a troca Substituição desses caras Desse aqui também Eu vou trocar ele E ficar em observação aí A TV Mas eu acho que é isso aí, tá? Aí começar a limpeza E fechar a TV Mas a TV ficou muito legal, cara Muito bonita demais Bonita demais Imagem perfeita, cara Perfeita Ó, finalizando a TV Extremamente estável Eu ainda fiz mais algumas mudanças Na televisão Porque aqui em cima Ela tava repuxando um pouco E ela tava curvando De vez em quando A imagem Eu acabei não filmando, tá, galera? Porque é tanta coisa aí Que às vezes a gente tem que Adiantar um pouco a TV Essa TV aqui É um serviço que eu tô fazendo Não pude entrar muito em detalhes Mas ela tava curvando Aqui nas beiradas, né? Ela começa a curvar aqui Nas beiradas E tava repuxando um pouco Aqui em cima O que que isso é? Geralmente é Pode ser um problema No B+, De televisão Isso acontece muito Nessas televisões mais antigas, tá? Principalmente o branco e preto Mas também Isso é muito característico De problema de filtragem Do horizontal Pode ser tanto Da saída Pode ser tanto Do oscilador Que no caso Aqui é um circuito integrado, tá? Ou até eventualmente Um pouco aí da Dos estágios de potência Mas o estágio de potência Geralmente é Atrelado diretamente Às fontes, né? De alimentação Então o que que eu fiz aqui Pra acionar o problema? Eu troquei O capacitorzinho de filtro Da alimentação Do horizontal Do circuito integrado Que esse aqui é separado Vertical e horizontal Tem alimentações separadas Então eu fiz a substituição Do seisinho Opa, não é esse aqui não É esse aqui, ó Desculpa aí É esse aí de trás Substituir E também já substituí Um capacitorzinho de B+, Que é aquele ali, ó Esse aqui Eu substituí ele também É um dois Siemens, tá? Mas eles já Não estavam aguentando Não estavam mais fazendo Realizando a sua operação, né? Normal Então a gente tem que substituir Mesmo sendo o Siemens Acontece, né? Já substituí também Esses caras daqui, ó Os Filipizinhos Estavam bem feinhos, né? Acho que já falei Substituí aqueles dois da fonte E isso Os outros não Há necessidade, tá? De trocar A retificadora Também não vou trocar, não Porque Mesmo que tenha sido trocado Eu não tenho certeza Não consegui descobrir Se esses Foram trocados É estranho porque Tem um diferentão ali O pretão, né? Então Eu fiquei meio assim Mas a questão é que A Filipizinho também já usava Esses Jodinhos aí Pequenininhos aí Que parece uma gota, né? Nessa época Então E como eles são Melhores, né? Que o 4007 Que eu ia colocar no lugar Eu vou mantê-los, tá? Não tem problema nenhum E muter Se fosse aqueles do 4004 Ou mesmo 4007 Eu trocaria assim, tá? Mas como é desses aí Eu vou deixar eles aí no circuito E E é isso aí, né? Ainda vou voltar aí o transistorzinho Vou deixar a TV mais em teste Vou fazer ele agora Começar a limpeza Vou deixar ela mais em teste Em algum tempo Mas a questão é que Ela já tá bem interessante Eu vou testar o áudio dessa TV Espero que ele esteja Esteja operando normalmente Mas aí, ó Muito estável Ah, eu troquei também O Regulador aí da Da frequência do vertical, tá? Porque A TV Depois de um tempo Ela começava a rolar Cada vez mais rápido Até que você não conseguia mais ajustar A televisão Isso aí é problema Do Potenciômetro, né? De ajuste Bom, turma Esse é o final do vídeo Infelizmente eu não tive tempo De gravar o finalzinho Porque eu tive que devolver a TV Mas ela ficou Deu pra ver aí Que ela ficou muito boa, né? Tanto na transmissão Quanto em recepção por vídeo Aquele RCA, né? Pra monitorar Como se ela funcionasse como monitor Ela ficou bem estável Muito bonita O tubo ficou muito legal E só uma última coisa Que eu não queria deixar de registrar, tá? Que eu também fiz o favor De perder esse pedacinho do vídeo É que o capacitor de acoplamento Do horizontal Que é aquele grandão azul Que ficava do lado do flyback Eu coloquei um de 22 Que o original é de 22 Microfarads, né? Por 250 volts, né? Uma tensão bem maior do que o original O original, se não me engano, é 40 volts Porém, a diferença de tamanho É muito grande É muito grande E esse capacitor Ele esquenta bastante Porque ele fica em frequência, tá? E ele fica direto E ele tem correntes Um pouco mais elevadas Porque ele fica ali na bobina, né? Então ele passa uma potência razoável Em cima desse capacitor Então o que eu fiz? Eu coloquei um capacitor de 250 volts Porque ele é maior, tá? Isso não é nenhuma constatação Científica Nada muito Que eu tenha lido em algum livro Alguma coisa É uma constatação mais pessoal Mas eu prefiro Nesses casos em que Ele é crítico, né? Ele tem um uso crítico A frequência dele é um pouco alta, né? 15 kHz Não chega a ser uma frequência alta Tem pessoa que jura que é, né? Mas não é tão alta assim Mas é uma frequência que não é confortável Para um capacitor eletrolítico, com certeza E ele acaba esquentando aí nesse caso, né? Então eu coloquei um de tensão maior Porque a distância entre as placas internas do capacitor É maior E consequentemente você tem mais eletrólito ali, né? Então por ele esquentar E não sei, né? Pelo menos na minha impressão Um capacitor muito pequeno Ele pode acabar perdendo o seu eletrólito muito rápido Mas, mais uma vez, isso aí não é nenhuma constatação científica, tá? É uma opinião pessoal Então... Mas eu preferi colocar um de 250 Você não vai ter problemas, tá? Existem sim Agora sim Também não é tão científico Mas tem uma linha de pensadores, né? Vamos dizer assim Que defendem que o capacitor eletrolítico Ele só consegue Você só consegue usar ele na sua capacidade máxima Quando ele está inserido numa tensão bem próxima limite De que ele foi fabricado, né? Então É um capacitor de 22 micro por 50 volts 40 volts Você só consegue usar todos os 22 micro Se ele estiver perto de 50 volts da tensão do circuito, tá? E se você estiver nos 25 ele não vai chegar Você não vai conseguir Colocar os 22 Usar todos os 22 micro, tá? Faz sentido isso sim Eu acho que é válido Mas eu acho que é insignificante, tá? Pelo menos para o nosso caso aqui Eu acho que mesmo que a gente atinja 18 ou 15 micro aí Sei lá Não vai ser isso que vai deixar de fazer o nosso circuito funcionar Tanto é que a transmissão está estável Tá bom? Mas eu queria deixar só essa observaçãozinha aí Essa sementinha aí na cabeça de vocês, tá? De... Que eu coloquei um capacitor um pouco maior de tensão Exatamente para ter mais eletrólito Como ele esquenta muito Aumentar Tentar aumentar um pouquinho da vida útil Do... Da televisão, né? Do conserto desse capacitor em específico, né? Consequentemente da televisão inteira E... Ficar com isso aí na cabeça de vocês aí Um dia se vocês lerem alguma coisa a respeito disso Pode até comentar aqui comigo Aqui no vídeo, tá bom? Acho que é... Acho que essas são coisas bem interessantes da gente debater também, tá bom? O capacitor de 40 volts também funcionaria tranquilamente, tá? Mas é... Que nem eu falei Uma mania aí que eu tive de colocar uma... Um pouquinho maior por causa desses fatores aí Tá bom, turma? Deixem seus comentários Falem se vocês gostaram aí do vídeo O que vocês acharam E até o próximo vídeo, tá bom, turma? Muito obrigado mesmo Valeu Tchau